Vem cá comigo, por favor, que tem uma notícia importante. É a Lorena comigo? Vamos lá, ao vivo. Lorena, situação que ficou realmente preocupante. O Brasil parou diante do acidente que a Record mostrou do ex-participante do reality aí, o Rodrigo Mussi, né? Ele segue internado aí no Hospital das Clínicas. Muitos famosos deram depoimentos, foram pro Twitter, pro Instagram e, enfim. Vamos atualizar o estado de saúde, que é o principal, ele que passou por cirurgia. Lorena, o último boletim médico, saiu quando e as informações. Que bom estar com você. Você percebe que a roda da vida, ela gira e nos une sempre. Boa tarde, Lorena. Sempre, Geraldo, sempre com você. Agora no sábado também, no Balanço Geral e com todos que acompanham, então, o programa. Pois é, eu estou aqui na frente do Hospital das Clínicas, onde o Rodrigo Mussi continua internado. Já são seis dias aí de internação. Ele está sedado, entubado. A gente sabe que a situação dele é, sim, grave, mas estável. O último boletim médico divulgado foi ontem. E a expectativa é de que o boletim médico novo seja divulgado a qualquer momento na parte da tarde. Na verdade, o que acontece? Eles divulgam para a família, claro. O primeiro é que a família está repassando informações para os jornalistas e para os fãs. A gente sabe que são muitos fãs. Só nas redes sociais, o Rodrigo Mussi, tem quase três milhões de seguidores aí torcendo. Todos nós estamos torcendo, tá? Ele divulgou, o irmão dele, Diogo Mussi, a seguinte mensagem, Geraldo, há duas horas, mais ou menos. Teremos informações no final da tarde com o boletim médico. Entendam, se ninguém ligou, é sinal de que segue estável e em recuperação. Ele vai melhorar, tenho certeza. Acreditem. A gente acredita com certeza e todos nós estamos torcendo. Para você que está acompanhando o Balanço Geral, o que aconteceu com o Rodrigo Mussi? Foi na madrugada, dia 31 de março, tá? É uma quinta-feira, ele voltou do jogo que aconteceu, né? Na quarta-feira, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Ele retornou, ele saiu sem o carro, ele ingeriu bebida alcoólica, falou, vou divertir com meus amigos. E ele falou, não vou dirigindo e não vou voltar dirigindo. Então, ele pegou, então, um veículo através de um motorista, né, de aplicativo. E o que acontece? Houve uma colisão. Ele está internado aqui com traumatismo craniano, múltiplas fraturas pelo corpo, passou por cirurgias, mas permanece estável. Geraldo, a gente volta a qualquer momento com novas informações aqui do Hospital das Clínicas. É com você. Obrigado, Lorena. Agora, tem a repercussão dos amigos famosos, é isso, Eric? Já está no ponto? Se estiver no ponto, pode colocar aí já, por favor. As pessoas comentaram demais, muitas pessoas ligadas ao Rodrigo Mussi falaram. Agora é o seguinte, dá a imagem, tem o carro batido aí, não tem, Eric? Tem a imagem do carro batido. Então, por favor, pode colocar. Pode colocar. Agora, a importância do uso de cinto de segurança, gente. Não adianta. Banco de trás, muitas vezes, a gente é meio desleixado, principalmente quando está em família. Ah, não precisa colocar o cinto. Tem que colocar o cinto de segurança. O motorista dormiu, isso pode acontecer, não está escrito na testa de ninguém o quanto que o cara dormiu, se o cara está descansado ou não, se o taxista está descansado, se o motorista de aplicativo dormiu bem ou não. E aí, ele dormiu no volante e queira Deus e Deus, a força de Deus é a única que, num momento como esse, pode tirar alguém, como me tirou da UTI. Então, é o poder da oração.